Achei, já volto. Gente, tem uma novidade pra vocês. Não, seu comercial. Legal, né? Mais de 450 produtos de maquiagem e cuidados do Boticário estão com até 50% de desconto. Eu já comprei um de cada. É a promoção dos sonhos pra conquistar o homem dos sonhos. Incrível, né? Nossa, amiga, quanta mentira, hein? Ai, nem me fala, menina. Não suporta esse aí, Castelli? Mas a promoção é de verdade. Fica linda pra você mesma. O Boticário.